Olá pessoal, veremos nesse vídeo como parametrizar a chave Soft Starter SSW900 utilizando o software gratuito WPS. O WPS é um software que permite a alteração dos parâmetros da chave e também a elaboração de aplicativos para o Soft PLC, que é um pequeno PLC incorporado. Lembramos que existem alguns vídeos neste canal que apresentam outras funcionalidades do software WPS para informações complementares. No WPS, clicamos em Arquivo, Nova Configuração. Atribuímos um nome à configuração e o nome para o recurso. Clicamos em Próximo, estabelecemos como será a comunicação, por exemplo, via USB. E, se já temos a chave conectada, podemos clicar em Testar a comunicação. Tudo ok. Clicamos em Próximo. Aqui é possível escolher o equipamento correto. Como já realizamos o teste, o equipamento foi reconhecido automaticamente. Clicamos em Próximo. E na última etapa, poderíamos importar arquivos feitos em outro software, o WLP. Assim, podemos finalizar. A configuração é criada. Podemos abrir a estrutura. E um duplo clique para abrirmos a estrutura de parâmetros. Aqui temos uma janela mostrando os parâmetros. Eles são agrupados por tipo e função. Em Status e Diagnósticos, estão os parâmetros que trazem as principais grandezas da chave do motor. Alarmes, falhas e eventos. O grupo Configurações traz os parâmetros de ajuste da chave. Por exemplo, o grupo C1 traz os parâmetros relacionados a partir de parada. Quando passamos o cursor sobre cada parâmetro, é apresentada uma breve descrição do mesmo. Na coluna Offline, é apresentado o valor Padrão de Fábrica do parâmetro, com a possibilidade de alterarmos. Não há necessidade de estar com a chave Soft Starter conectada. Posso realizar toda a parametrização de forma Offline. Depois, conecto a chave para escrever todos os parâmetros para Soft Starter. Podemos também trabalhar com a chave conectada. Neste caso, ativamos a Conexão do dispositivo. E fica agora visível o campo Online. Desta forma, quando alteramos este campo, a informação já é escrita para a chave. É uma alternativa interessante quando queremos alterar apenas alguns parâmetros específicos. É possível também fazer uma cópia da parametrização já existente na chave para a nossa configuração criada. Para isso, com o dispositivo conectado, podemos trabalhar com o comando Ler os parâmetros do Drive. É realizada a leitura e essa relação fica salva no computador associada ao arquivo Parâmetros desta configuração. Podemos também criar uma cópia desta parametrização clicando com o botão direito escolhendo a opção Copiar depois em Parâmetro Colar Podemos renomear este arquivo e com um duplo clique abrimos em forma de outra aba para a edição destes parâmetros. Agora na lista de parâmetros 2 podemos alterar de forma Online ou sem o dispositivo conectado alteramos de modo Offline conectamos o dispositivo e podemos aplicar a opção Escrever os parâmetros para o Drive Assim teremos duas listas de parâmetros associadas a esta configuração Podemos inclusive ter mais arquivos basta criá-los copiando ou acessando a opção Criar um novo arquivo Esta é uma das possibilidades utilizadas para parametrizar a chave Soft Starter SSW900 Em próximos vídeos mostraremos outras possibilidades de programação utilizando o software WPS Até a próxima!